ARTE FÁCIL Olá crianças, vocês estão prontos para desenhar alguns formatos? Vamos começar! Desenhe um círculo e depois um triângulo. Ótimo! Bom! Você consegue adivinhar o próximo? É um coração! E por último um retângulo. Não foi fácil? Vamos colocar rostos felizes nos formatos. Desenhar olhos. Colorir as pupilas. E o nariz pequeno e fofo. O rosto para o triângulo. E não se esqueça das sobrancelhas. Agora o rosto para o coração. E para o retângulo também. Eles não estão muito fofos? A seguir vamos contornar todos os formatos. Nós fizemos um ótimo trabalho. E agora vamos para a melhor parte crianças. Desenhar! Uma cor colorida para o círculo amarelo. Vamos continuar desta forma. Vamos continuar desta forma. Tchau! 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 Hiiii! Vamos continuar fazendo as linhas suaves e finas. A gestão vai deixar elas próximas e baixas, mas a é mais umza explains. E aqui nós temos um triângulo. Uhul! Agora vamos para o coração. O rosa fica ótimo, você não acha? Vamos colorir, colorir, colorir. Vocês estão se divertindo? E pronto! Um coração! Para o último, vamos usar o laranja para o retângulo. Nós estamos quase acabando, crianças. O nosso desenho está lindo. É um desenho bem colorido e feliz. E também um jeito legal de aprender os formatos. Nós acabamos o retângulo. Estes são os formatos. Espero que vocês tenham se divertido. Até a próxima! Para ver mais, se inscreva no canal. Arte Fácil